Olá família, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações inscritos. Quem não é inscrito, eu sempre saúdo. Venham fazer a parte desta família. Peço que compartilhem o vídeo e deixem o like, deixem o joinha para fortalecer. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021. São exatamente 17 horas e 41 minutos. O físico Nikola Tesla já sabia que a Terra possui um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele pulsava como se fosse um coração. Mas depois o físico alemão Schumann também, mediante estudos, ele observou sim que o planeta pulsa, ou melhor dizendo, o campo magnético que é produzido no próprio planeta a partir dos movimentos do núcleo interno com o núcleo externo, resultando em energia eletromagnética que circula todo, circunda todo o nosso globo, que se estende a 100 até 100 quilômetros de altura. Essa proteção eletromagnética, que é projetada, que foi projetada para repelir a radiação solar, radiação cósmicas. Então, esse escudo automagnético, ele possui pulsações. Eu estou explicando para vocês, porque se ouve muito, falar muito sobre ressonância Schumann. Mas o que é isso? Muitos não sabem. Então, eu como um astronomador, eu passo as informações para vocês, explico o que são esses fenômenos, esses estudos. Então, simplesmente a pulsação do campo magnético, ressonância Schumann. O padrão dessa ressonância é de 7.8 Hz. Hoje, hoje, dia 2 de janeiro, a pulsação está em 450 Hz. Mas o que isso tem a ver? Primeiramente, isso afeta a nossa saúde. Por quê? O nosso corpo, ele também possui uma energia eletromagnética. O nosso cérebro, por exemplo, é um circuito eletrônico, biológico. Meus amigos, automaticamente isso prejudica a nossa saúde. Isso prejudica também nossas emoções. As pessoas ficam mais agressivas. Já outros surtam. Então, o que acontece com o globo, com a Terra, automaticamente nós estamos aqui dentro, nós fazemos parte da Terra. Nós também sentimos as consequências. Já outras pessoas afetam a saúde, o coração começa a acelerar mais. Até mesmo, se for o caso, para quem tem marca passo. Então, vamos para o site, o site italiano, que monitora a frequência Schumann. Esse site, ele monitora diariamente a frequência Schumann. Ressonância Schumann de hoje. 450 de força, de potência. Atualizado hoje, dia 2 de janeiro de 2021. O normal regula entre 7, 8 hertz. Mas, no dia de hoje, está marcando 450 hertz. 450 hertz. Agora, o que eu posso dizer para vocês, que isso não é normal. São gráficos que mostram a medição. O que eu falo, eu sou repetitivo. O campo magnético está levando, está sofrendo, uma alteração, uma... uma... eu posso chamar de... uma alteração. Alguma coisa... está implicando com o campo magnético da nossa Terra. Esse objeto, ele talvez, não esteja dentro da nossa terra solar. Ele pode estar na borda. Mas, esse objeto, esse ácido, muito eletromagnético, ele está causando anomalias. No campo magnético, não só da Terra, mas de todos os planetas do sistema solar, está implicando também com o funcionamento do Sol. Está causando uma interação eletromagnética. e está também causando essas oscilações absurdas na ressonância chumbo. É a única explicação. Um vídeo curto. Temos um outro gráfico. Então, é nesse gráfico que mostra. Então, me parece, nesse gráfico, podemos ver que em dezembro, em dezembro, a ressonância chuma chegou a 800. Como podemos ver nesse gráfico, dia 4 do 12. 4 de dezembro, a ressonância chuma estava em 800. E hoje, está em 450. Meu Deus! Peço que deixem o like, inscrevam-se, aperte o sininho, para estarem recebendo as notificações. Peço que frequentem sempre o nosso canal, para ver se tem vídeos novos. Tendo em vista aí, o problema da falta de envio das notificações. Então, é bom vocês sempre estarem aqui no canal, para ver se tem vídeos novos. Ok? Abraço. Vamos seguir aí com fé e esperança. E que o Senhor nos abençoe. Até mais.